Desastre para o governo a presença do Paulo Guedes, viu? O informone agora, boletim do mercado, acaba de dizer que o dólar subiu, a bolsa caiu 2 mil pontos, porque não se sustenta essa maldita reforma da Previdência. Pelo menos um alívio para o povo brasileiro. Que o Paulo Guedes vem aqui mais vezes, para que despenque o mercado mesmo, para que essa reforma da Previdência não passe. Mas é claro, eu pergunto a um deputado e uma deputada que tem um parente, geralmente tem, que seja professora, se ele tem coragem de votar para uma professora, ficar até 70 anos dando aula numa escola de periferia. Não fica. Então essa reforma não passa, porque ela é completamente antipopular. E o Paulo Guedes não consegue falar absolutamente nada de bom, porque não se combate privilégio. Por isso, despenca a bolsa, sobe o dólar, é o caos. Paulo Guedes é o caos.